Tá bom? Vamos lá! O hino de Tiago, o Dato 101! Maria! Muita emoção! Muita emoção! Muito feliz, esperei muito tempo! Maria não veio, Alessandro! Muito feliz, tenho uma mãe especial! Vitor, no Dato 102! Adelante, minha camada! Maria Lourdes de Jesus! É minha maior felicidade desse ano! Vem cá! Graças a Deus! Deus me honrou muito! Já vai juntando! Realizei meu sonho! Já vai juntando aqui a São José, tá? Graças a Deus! Qual é o teu nome completo? Para criar o grupo de WhatsApp... Maria Lourdes de Jesus de Oliveira! Qual é a tua profissão? Do lado, eu cuido dela! Eu não trabalho! E eu posso usar a tua internet? Você está na minha internet? 103!